Eu me perco em seu olhar E sinto Sinto meu espírito se elevar E absorver igual ao vento Será que é amor o que eu estou vivendo? Eu fico frágil Num relance Não seria isto O que se chama romance? E agora eu sei Porque quando eu me perco Eu não posso ir Não importa de não saber pra onde estou indo Você Porque é um ser humano Eu não sei Porque é um ser humano Eu não mostrar pra onde está Porque é um ser humano Obrigado.